Bem-vindos ao canal Brones e Drones. Hoje o nosso passeio pela famosa Avenida das Torres, que se inicia em São José dos Pinhais, cidade vizinha a Curitiba. As torres começaram a ser instaladas ainda na década de 1930, quando não havia nem ideia de que uma avenida que ligaria Curitiba a São José dos Pinhais seria implantada cerca de 40 anos depois. A relevância das estruturas foi tanta que sua influência vai além da própria via. Também foram responsáveis por identificar a Vila Torres. Lembre-se de deixar o like, comentar o que achou do vídeo e, claro, é novo por aqui? Se inscreva no canal ativando o sininho. Vídeos todos os sábados. As primeiras torres foram instaladas em 1931, com o objetivo de elevar a energia de uma usina hidrelétrica, recém construída em Santa Catarina para a usina Capanema, que distribuía para o centro de Curitiba. A Avenida das Torres vai até a altura do Parque Municipal São José dos Pinhais. Desse ponto em diante, vira Avenida Comendador Franco, já em Curitiba. Lembre-se de deixar o like, comentar o que achou do vídeo e, claro, é novo por aqui? Se inscreva no canal ativando o sininho. Vídeos todos os sábados. Ao lado da Avenida das Torres passa a BR-376. Ligando-se a Avenida em seu trecho urbano. São três faixas em cada sentido. Dessa forma, mantendo o fluxo de veículos entre São José dos Pinhais e Curitiba. Ligando também o aeroporto à capital paranaense. Ligando também o aeroporto à capital paranaense. Ligando também o aeroporto à capital paranaense. Admiaste-me, Ligando também o aeroporto! As portas do鳥 das teSenorang até a reserva. Levize слова Então seja lá, Lembre-se de deixar o like, comentar o que achou do vídeo e claro, é novo por aqui? Se inscreva no canal ativando o sininho. Vídeos todos os sábados. Se inscreva no canal ativando o sininho. Estamos chegando em frente ao portal de São José dos Pinhais, um marco na entrada da cidade. Nesse ponto inicia-se o parque municipal São José dos Pinhais. Mais à frente, um pouco antes da divisa do município, a rua muda de nome para Comendador Franco. Por muitos anos também foi conhecida como Avenida das Torres. Mas essa história fica para a continuação da nossa aventura na parte 2. Essa avenida traça uma linha reta até a rodoferroviária de Curitiba. Se inscreva no canal para não perder a continuação e até a próxima!